O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse, Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, Nós que aqui estamos, você que reza conosco, a partir dos meios sociais, YouTube, Facebook, fazendo juntos esse caminho de alimentar-se da Palavra de Deus. E nessa 34ª semana, última semana do tempo comum, a liturgia continua nos chamando forte a atenção. E de modo especial, na leitura que nós ouvíamos do Evangelho, nos chama a atenção para aquilo que deve ser a nossa doação. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquela pobre viúva, na sua pobreza, ofertou tudo o quanto tinha para viver. Deus, em Jesus, contempla as nossas ações, não para punir-nos, mas para ver e examinar ali a inteireza de uma doação, a totalidade de uma entrega. E Ele olha as mais singelas ações, com o objetivo de fazê-las e torná-las cada vez mais conhecidas. Quando, na viúva, Jesus contempla esse gesto bonito e ensina aos seus discípulos e disse, observemos e façamos como ela fez, porque ela fez e deu aquilo que era o tudo dela. Quando deu-lhes tudo o que tinha, entregou a vida. Era o seu alimento, era a sua reserva para a vida, foi capaz de abrir mão disso e colocou à disposição do serviço do tempo, a serviço de Deus. Ela soube fazer isso, colocou a sua vida à disposição daquele que tinha por tudo na vida. Por isso, se comportou dessa maneira. Por isso, abriu mão de tudo o quanto tinha para fazer disso uma oferta. Colocou a sua vida à disposição. E quando assim faz, é um gesto de gratidão àquele que tudo fez por ela, àquele que tudo fez por nós também. Se ela, tocada no coração, abriu o coração para fazer dela uma oferta, é uma resposta ao Cristo que, na cruz, abre a vida, derrama a vida, abre o coração para que dele saia as mais sinceras disposições de doação, de entrega. Portanto, é uma resposta. E aqui nós lembramos daquele primeiro mandamento que procede da lei de Deus, é justamente esse. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esta pequena foi capaz de fazer assim. Esta pequena, com o pouco que tinha, amou e mostrou o quanto era grande a sua disposição e os seus passos na direção do Cristo. Tudo o que tinha foi resposta a tudo aquilo que Deus tinha feito por ela. Respondeu na sua pequenez à grandiosidade daquilo que Deus lhes tinha confiado, lhes concedera. E quando Jesus assim diz, olhe para ela, porque ela pode ser e pode inspirar muito, está dizendo justamente isso. Também nós, no hoje da vida, possamos olhar e abrir mão daquilo que é a nossa vida. Coloquemos à disposição do Senhor. Não para fazermos uma doação a Ele, porque Ele não precisa. Mas Ele quer precisar de nós, quer precisar da nossa doação, porque sabe que se nós não devolvermos a Ele, nós vamos devolver a pessoas e a coisas. E quando fazemos esse caminho, fazemos o inverso do pedido. E aí a frustração é decepção, é desilusão. Por isso Ele diz, ame, amemos a Ele como primeiro, como totalidade. E aí o nosso coração estará em paz, porque deposita a nossa oferta, a nossa vida, o nosso coração naquilo que é seguro, naquilo que é o objetivo nosso. Essa deve ser a nossa disposição e fazendo assim, nós conseguimos ir talhando em nós, digamos assim, esse cântico bonito que os 144 mil cantavam. E aqui, 144 mil, antes de qualquer interpretação errônea, é a totalidade do povo de Deus, é a totalidade dos batizados, aqueles que traziam na fronte o nome, a pertença a Deus. Esse sim, podem cantar um cântico que é próprio, porque aprenderam do Cristo. São, o Santo Inácio de Antioquia dizia assim, que é o cântico da caridade. Aqueles que, observando o Cristo, o Filho de Deus, podem cantar esse cântico, porque aprenderam dele, a caridade. E quando cantamos ele, Deus observa, esses são os meus, esses são aqueles que me pertencem. De modo que o salmista vai completar essa súplica quando diz assim, é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, cantando um cântico da caridade. Que o Senhor nos ajude, que nós, hoje, façamos também a oferta de nossa vida ao Senhor. E assim teremos sentido, teremos esperança, teremos alegria, teremos discernimento e sabedoria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.